Fazemos agora informação sobre o motorista de aplicativo que foi atacado na Cracolândia, em São Paulo. Durante a tentativa de assalto, o carro dele foi depredado. Olha só essas imagens que estão circulando nas redes sociais e mostram a violência dos usuários de drogas. Eles abrem as portas do carro, quebram os vidros com pedaços de pau. O trânsito para atrás dele. Um policial chega de moto e consegue ajudar. A polícia militar informou que retirou o motorista de dentro do carro e os agentes também foram ameaçados com pedras, pedaços de madeira, garrafas. Os PMs conseguiram dispersar o grupo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o policiamento foi ampliado na região central, com reforço de mais de 120 policiais militares, sendo 80 circulando de moto por essa região. Ainda segundo a Secretaria, o trabalho em conjunto das polícias civil e militar resultou numa queda de 16% do número de roubos na região da Santa Cecília e do Campos Elíseos. Isso entre os dias 29 de maio e 4 de junho, na comparação com o mesmo período do ano passado. 29 infratores foram presos por envolvimento em furtos, roubos, tráfico de drogas e receptação. É um cuidado extremamente necessário na região central de São Paulo que sofre com a violência.